Se você não riu Só olhar que eu me torno serpente Quero te enroscar, chocalhar de contente Te enfeitiçar com um piscar Com esse meu ar que vem pra cá Se abandonar Se você sorrir E diz menina Canta pra mim pro mar Só pra te minar Aí eu viro viola Pra te serenar Uma gaivota Pra você deixar que eu puse certo E de uma vez em seu olhar Me deixa brilhar Aí não diz não nem sim Diz nem pra mim Que eu viro flor Viro um jardim Vem te ver Um beija-flor no verão Bebendo da sua mão Então não fique assim Que eu me rejeito Eu perco o jeito Enfim Então sorri pra mim Pra eu ficar bem ardente Pra eu te queimar Com meus hábitos quentes Vem se chamar Vem se arriscar Que a vida sente Se vai brotar Deixa eu te regar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Na, 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 na Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL